Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série Viagens Musicais Através da História. Eu sou Leonardo Giongo e convido você a conhecer um pouco mais sobre a história da música. O episódio de hoje irá nos levar para a pequena cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, a 128 km de Porto Alegre. Lá está localizado o Convento Franciscano São Boaventura, onde realizei uma entrevista com o Frei Hilário Batiste, conversando sobre história, música sacra e canto gregoriano. E aí, preparados? Os primeiros franciscanos que vieram para esta região, isto foi no ano de 1937, quando o bispo de Caxias, Dom Barea, ele precisava de padres para atender esta região alemã, que é divisória com a região italiana. Aqui tiveram muitos imigrantes alemães. Então, a Diocese de Caxias só tinha italianos e a Arquidiocese tinha também italianos e também alemães. Mas, como era muito distante de Porto Alegre esta região, então o bispo de Caxias pediu aos franciscanos, que já estavam em Taquari, já estavam em Taquari construindo um seminário para que eles viessem atender esta região. E ao chegar aqui, ele se deu de conta, se deparou com uma região belíssima, cheia de montanhas, muito verde, o ar muito bom. Com colonos, todos eles colonos de boa índole, praticamente todos católicos na época. E também uma região rica de potencial para o futuro. E esse Frei, olhando esta paisagem toda, ele chegou à seguinte conclusão. Aqui é o local para nós construirmos o nosso mosteiro, que vai ser o mosteiro para atender o nosso noviciado. E junto com o noviciado, nós vamos também abrir uma universidade de filosofia. Faz parte do currículo, para poder depois ser empadres, né? Então, a partir dessa ótica que este Frei teve, desta região, aí ele levou isso aos frades holandeses da sua província. E eles logo vieram olhar e se encantaram com a região. Então, a partir de 1938, já começaram a colocar a primeira pedra fundamental, toda feita de pedra grês, que é o que aqui existe em abundância. Convocaram os agricultores aqui da região, para que eles pudessem, então, trabalhar a pedra. Porque eles já sabiam fazer isto, reconstruíram as suas casas com essa pedra. E a partir, então, dessa reunião que fizeram com os colonos e os freis, eles convocaram um amigo deles, que era engenheiro, um austríaco, para acompanhar esta obra aqui. Então, essa obra começou em 1938, começaram a recolher pedras, trabalharam a pedra, tudo de forma artesanal, tudo artesanal. E esse trabalho levou 12 anos para ser concluído. Então, nesses 12 anos, claro, épocas em que os colonos também deviam fazer suas roças, então, o trabalho não andava muito, mas foram 12 anos de atividades para construir esse mosteiro aqui franciscano. Onde iria acolher estudantes para a vida franciscana, a vida religiosa franciscana, e também para a formação deles, desde o noviciado e a filosofia. Então, a partir de 40, aqui se abriu uma universidade de filosofia, reconhecida pelo direito canônico, que depois, a partir de 1960, 65, aí, quando o MEC já existia, e ele achou por bem que a filosofia devia ser aberta e não mais fechada, devia ser aberta, então, em vista de que algumas matérias deviam ser agregadas ao curso de filosofia, por ser reconhecido pelo MEC depois, então, professores para essas matérias aqui não haviam, não existiam. E, a partir, então, de 65, foi transferida a Universidade de Filosofia daqui para Porto Alegre, onde foram estudadas coisas na PUC, na PUC, já existia a PUC, então, né? Então, aqui se inserou os estudos de filosofia. O noviciado ainda continuou, ainda continuou. Mas a função deste convento foi justamente possibilitar aos estudantes, que queriam ser franciscanos também, para que eles tivessem um lugar de acolhida, de formação, de estudo, de aprofundamento nas diversas áreas que a Igreja exige, e também, não só no conhecimento teórico, digamos, do ensino acadêmico, mas também na música, que aqui também foi um centro de música sacra, de modo especial, o gregoriano. No passado, os eventos que aconteciam a nível interno eram mais na linha, digamos, da formação e da vida religiosa, onde se celebravam os jubileus, tanto de prata como de ouro. Se celebrava quando um novício passava do noviciado para a filosofia. Havia também uma grande celebração. E nesta celebração, a noite anterior ao dia da celebração e da festa, se faziam sempre um teatro. Os estudantes eram muito bons em fazer teatro. Inclusive, aconteceram aqui várias peças. Esperando o Gudu foi uma peça que eu lembro. O Alto da Compadecida foi uma peça que eu lembro. Enfim, se faziam teatros abertos ao povo. A comunidade entrava aqui para dentro para assistir esses eventos à noite, que eram eventos culturais. Mas também havia o canto coral. Também se apresentavam grupos de coral, tanto a nível interno, os nossos frades internos, como também eram convidados corais de fora, que vinham aqui se apresentar. Porque a nossa capela, por ser uma capela do estilo medieval, ela tem uma acústica fantástica, onde os corais gostavam de vir cantar devido à bela acústica que havia. Inclusive, faziam gravações. Aqui foram gravados vários CDs na época, de música gregoriana e também de canto coral. E outro evento que permanece até hoje é a Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo que continua até hoje. É todo sexta e sábado que antecede a Semana Santa. Aqui é feito um grande espetáculo da Paixão de Cristo com atores aqui da comunidade e alguns freios também que participam junto. Número de 100, 120 atores. A nossa capela do convento tem o estilo medieval, capela monástica medieval. Por que esse estilo? Porque os holandeses vieram da Europa, da Holanda, e a forma deles viverem na época, na Holanda, eles viviam como monges. Eram monges. Aqui também trouxeram esses mesmos costumes monásticos para esta região e viveram como monges praticamente quase 40 anos, até o Conselho Vaticano II. O Conselho Vaticano II fez a grande mudança. Por que ele fez essa mudança? Porque o carisma franciscano é um carisma missionário apostólico. São Francisco de Assis não era monge, era missionário apostólico. Mas o Conselho de Trento fez com que os franciscanos também vivessem em conventos ou em mosteiros como monges, que não era propriamente o carisma franciscano. Mas por uma decisão do Conselho foi feito isto. Quando vieram para esta região, foi anterior ao Conselho Vaticano II, 1938. O Conselho foi em 60, com João XXIII. Então, tiveram que fazer o quê? Um mosteiro com capela monástica para se viver como monges aqui também. Então, se vocês olharem a capela, ela é estilo monástico da era medieval. E aí, quando vêm alunos de escolas para visitar o mosteiro, também a gente mostra a capela, por ser um estilo totalmente diferente, a gente pergunta para os meninos, vocês conhecem algum filme do Harry Potter? Sim, nós conhecemos, conhecemos. Não é um pouco parecido? Sim, é muito parecido com os filmes do Harry Potter. E aqui também tem uma porta secreta nesta capela. Vê se vocês encontram a porta secreta. Os alunos olham e olham, e caminham e viram, e não encontram, porque eles não olham detalhes, né? Não veem os detalhes. Mas tem uma porta por onde o organista entrava, subia uma escadaria em espiral, ia lá em cima, no coro, ali havia um grande órgão, um órgão de tubos, inclusive, um órgão famoso, onde o organista acompanhava toda a liturgia onde era cantado em gregoriano. E nós íamos, eu ainda peguei esse tempo, nós íamos sete vezes por dia na capela, cantar em latim e em gregoriano, as sete horas canônicas dos monges, que eram as laudes, primeiro as matinas, laudes, tercia, sexta, noa, vésperas e completas. As sete horas canônicas. Tudo era cantado em gregoriano. E o organista, então, lá de cima, nos acompanhava para segurar a melodia e poder sair de uma coisa solene. E alguns dos nossos vizinhos aqui de roda, quando eles cruzavam num pequeno caminho que tem do lado de lá da capela, hoje tem asfalto, mas naquela época era uma pequena estrada, eles sentavam no baranco para poder ouvir os frades cantando o ofício divino. e eles diziam, parece que isso não vem da terra, isso não é dos homens, isso é algo celeste. Eles ficavam encantados em escutar os frades cantando em gregoriano nas horas litúrgicas. O ensino da música era fundamental para os que iam se preparar para a vida religiosa, o sacerdócio. era fundamental, porque toda a liturgia antes do concílio Vaticano II, ela era praticamente toda cantada. Toda a liturgia, tanto da missa como também do ofício divino, que aqui os frades, na época, quando funcionava o mosteiro, com todos esses estudantes, toda a oração, todo o ofício divino, toda a celebração, toda a santa missa era cantada. Então, o ensino da música sacra, ou mesmo do próprio canto gregoriano, era fundamental para o conhecimento de cada um que iria se ordenar ou ia se tornar religioso, para depois poder levar isto para o seu trabalho, que era comum dentro de toda a igreja. Qualquer membro da igreja devia saber conhecer música e conhecer canto gregoriano para as celebrações que iria realizar depois do seu futuro. A Misericordia e Vita Dulcetro Espés Nostra Salve A Te clamamus Esules Filiefe A Te suplicamus Gementes Espletes Ic a Lágrima Arunfave Ele arrego A Ducata Nostra E nos Tuos Misericordias Óculos A Dós Converte Este ensino da música sacra desde o início nos anos de 1938, 1939 quando começou a receber estudantes foi ministrado pelo professor Frei Franciscano Frei Emilio Scheidt um alemão que também trabalhou aqui muitos anos e esse ele como estudante ele fez todos os estudos dele na Holanda e ele tinha sim uma veia musical muito grande ele tinha sim um dom um dom musical em função disto então os superiores da época pediram a ele que fosse fazer a Universidade Gregoriana em Roma na época então ele entrou lá em Roma nos anos de 40 por aí 41 né fez três anos da Gregoriana em Roma e voltou então como professor aqui para o convento para lecionar música sacra e de modo especial o canto Gregoriana então agora a próxima pergunta destinada a um dos padres que foi aluno do Frei Emilio né então o que o senhor recorda das metodologias utilizadas nesse ensino de música e quais as ferramentas que ele utilizava para efetivar esse ensino no ambiente do convento muito bem eu fui um dos últimos alunos eu tive o professor Frei Emilio apenas um ano de aprendizado de música mas eu lembro nos anos de quando eu entrei aqui em 1960 que ele tinha um preparou ele preparou em cartulinas grandes cartulinas fez um tipo de um livro mas com tamanho cartulina aonde ele colocava ali todas as notas em Gregoriano o valor das notas os sinais os sinais gráficos para indicar os tempos os meios tempos o que era um bemolo o que era um b quadro o que era um sustenido o que era uma clave de solo o que era uma clave de fá a divisão digamos métrica da música gregoriana e também a cadência a cadência da música gregoriana então isso tudo ele passava de forma visual como fosse um audiovisual mas um trabalho que ele mesmo preparou ele mesmo preparou né e ele fez assim bem grande para que todo mundo pudesse ver porque nós éramos um grupo grande de estudantes então ele colocava isso lá na frente e com aquela batuta ele ia então explicando para nós digamos como é que era o tal do canto gregoriano tudo que se referia ao canto a musicalidade a própria origem do canto gregoriano lá com Gregório né com o século VI e assim por diante e também o que já existia na época eram umas vitrolas muito muito antigas aonde ele nós podíamos ouvir através daquela vitrola então nós ouvíamos a música gregoriana cantada por monges de outros lugares de modo especial da Europa né havia um grupo que era escolhido a dedo pelo Frei Emílio que tinha uma voz boa e formaram um grande coral eram mais ou menos umas 25 30 estudantes que faziam parte deste coral e este coral era convidado também na época para se apresentar em outras regiões de modo especial eles iam a Porto Alegre para participar de festivais de música sacra na URGS eu lembro né e então eles eram convidados e também quando havia algum evento importante dentro de uma diocese como a nomeação de um novo bispo a nomeação de um diretor novo de uma casa de formação de outras congregações também eles eram convidados para ministrar o canto durante a celebração esse coral mesmo em ordenação de alguns freios que depois eram ordenados pelo bispo o coral daqui acompanhava né ia para tal paróquia x paróquia para poder assim brilhantar digamos a celebração de ordenação de um padre ou de um bispo e assim por diante também havia aqui a escola de canto gregoriano do convento era aberta aberta e vinham alunos de outras congregações mesmo leigos professores de música estudantes de música né lembro de Porto Alegre eu lembro que vinha eu lembro que veio alunos do Rio de Janeiro vieram alunos de Belo Horizonte na época alunos mesmo outros padres e outros religiosos que queriam levar o canto gregoriano para suas congregações também vinham aqui ficavam aqui um mês dois até três meses para poderem aprender junto com Frei Emílio toda essa toda a riqueza da música gregoriana para a vida litúrgica de suas casas também o Frei Emílio depois de passado aqui uns 20 anos ministrando o canto gregoriano aqui no mosteiro ele foi convidado pela direção da Universidade do Estúdio Bíblico de Jerusalém para ali ministrar também música sacra e canto gregoriano e ele era tão bom no trabalho dele que ele foi capaz de compor de musicar os 150 salmos da Bíblia todos eles em gregoriano então ele botou partituras em todos os 150 salmos e se tornou um trabalho único que nós temos na nossa biblioteca central em Porto Alegre e é o único trabalho que existe no Brasil sobre salmos cantados em gregoriano de Cunha Santa Católica heredad apostórica de Crescia no fide oro num atisma in repris o em pecado Amém.